Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um filme que teve boa carreira nos Estados Unidos e foi recém-lançado das vocadoras aqui no Brasil, graças a Paulo, Apóstolos de Cristo, com James Faulkner, com Jim Caviezel, e um filme que eu achei muito interessante e vale a pena comentar. Na história de Paulo, Apóstolos de Cristo, nós pegamos os últimos momentos de Paulo na prisão romana, ele foi acusado como líder dos cristãos de ter incendiado Roma, e a Roma sob mera, aquela Roma corrupta, decadente, São Paulo está aguardando a execução quando recebe a visita de Lucas. E essa última mensagem de Paulo, essa mensagem que ele tem para os cristãos que estão em Roma estão divididos entre ficar em Roma e ajudar os cristãos que estão lá sendo perseguidos e mandados por Coliseu para os Jogos, ou fugir de Roma e continuar. É a missão de evangelizar em lugares, em lugares onde terão melhores aceitos. Essa mensagem de São Paulo, nesse momento, é a base da história do filme. O filme apresenta, sim, diversas visões interessantes, como o diretor da prisão romano, que não consegue entender aquela mensagem, o cristianismo para ele é uma religião nova, uma seita, algo que não está dentro do universo dele, como ele pode negar os deuses dele, vai enfurecer os deuses dele se aceitar aquela nova religião, o relacionamento desse diretor da prisão com o Paulo. É bem interessante, há uma mudança de perspectiva dele, que é muito bem construída, muito bem trabalhada. Há um momento em que os jovens cristãos, eles querem pegar em armas para combater os romanos, e a resposta de São Paulo vai ser bem interessante nesse aspecto. E o relacionamento dele com o Lucas, que serve como contraponto para construir os diálogos sobre o cristianismo, sobre a mensagem do cristianismo, é bem interessante. O James Faulkner empresta uma interpretação sóbria, digna, de um Paulo que também é atormentado pelo seu passado de perseguição aos judeus, e isso é interessante que ele mostra ele, Paulo de Tarso, como judeu, aos judeus não, desculpa, perseguição aos cristãos, como judeu que perseguiu os cristãos, que não entendia aquela mensagem cristã. Aquilo era blasfemo para ele como judeu, como alguém pode dizer que é Deus na Terra. E depois da conversão, a entrega dele, total, aquela mensagem, a compreensão daquela mensagem, entrega dele à disseminação do evangelho cristão. O Jim Caviezel também interpreta de maneira muito interessante, muito rica, Lucas. E esse pano de fundo histórico é bem retratado. O Paulo tem uma produção como cinema simples, mas bastante funcional, que ajuda muito a contar a história. Você vê a dedicação a contar a história presente no filme todo, e o grande elemento da história está na mensagem que Paulo dá. Quando os jovens cristãos assumem que deve ser com as armas que deve ser enfrentado o Império Romano, a resposta de Paulo é que não se deve pagar o mal com o mal. Você apenas enraíza mais o mal com isso. Isso não é mensagem cristã. Você tem que oferecer outro tipo de resposta. E a resposta de São Paulo é amor. O caminho é o amor. A resposta dele é que o amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é arrogante, não se insoberdece, não é ambicioso. Não busque os próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimentos, não se alegra com a injustiça, mas regogiza-se com a verdade. Esse amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que é esse tipo de amor que é a resposta a qualquer tipo de mal. E esse tipo de amor que é a mensagem que Cristo oferece. E principalmente essa mensagem, esse amor que é a proposta do filme Paulo Apóstolo de Cristo. Eu acho um filme que trata desse tema do cristianismo, desse primeiro momento do cristianismo e da figura de Paulo de uma maneira muito elegante, muito séria, muito bem retratada e com conhecimento de causa. Ele não fica preocupado em fazer proselitismo, ele fica preocupado, entre aspas, de passar essa ideia e essa mensagem. É um filme que eu gostei bastante de ver, eu acho bastante recomendável, tanto para os que vão ver o filme com essa proposta cristã, quanto para aqueles que se interessam pelo tema. Então, vou mostrar aqui de novo a capinha. Paulo Apóstolo de Cristo. É um filme feito com bastante sobriedade, seriedade, e eu acho que vale a pena ser conferido, sim. Então, fica aí a dica. Não deixe de curtir essas e outras dicas na nossa página no YouTube. Toca do vídeo locadora. Até!